O que nos humaniza é o fracasso. Eu sou a Franciele e este é a Hora da Coruja. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso Hora da Coruja. Hoje a gente recebe aqui o professor Luiz Felipe Pondé. Tudo bem, professor? Tudo bem. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Paulo, tudo bom? Eu estou bem, mas melhor ainda agora. Você escolheu essa frase pondesista. É, uma frase pondesista. Eu queria começar com essa frase. O que significa isso? O que nos humaniza é o fracasso. Significa que quando você tem sucesso, reconhecimento, é tudo muito gostoso, mas isso facilmente te leva a uma espécie de arrogância, de insensibilidade. Quando você fracassa, você tem uma melhor noção do que é a condição humana na sua estrutura ontológica mais básica. precária, aberta para a contingência, responsável por si mesma, sem que tenha uma providência que fica te guiando. Então, essa é uma experiência que eu falo filosoficamente, mas eu sinto na minha vida. Quando dá alguma coisa errada, quando eu fracasso em alguma coisa, e quando eu digo fracasso, não é só profissionalmente. É nesse momento que eu acho que eu me comunico melhor com as pessoas. Você se considera uma pessoa de sucesso? É. Se eu dissesse que eu não sou uma pessoa de sucesso profissionalmente na minha área, seria meio assim que uma ridícula falsa modesta. Acho que sim. Mas, voltando a essa coisa que você falava do fracasso, quer dizer, também tem um outro sentido um pouco com relação à época que a gente vive, que parece que tem todo um discurso sobre autoestima, sobre motivação, sabe esses papos que eu acho bastante brega, inclusive, de reunir um monte de gente para motivá-las profissionalmente, sabe essas coisas? E, também, quando eu falo que nos humaniza é o fracasso, a ideia de que o que nos humaniza não é a motivação, mas a gente é obrigado a ser motivado, a trabalhar, a acreditar nas coisas. Enquanto que eu acho que o que nos torna humano é saber, justamente, que no final, como diz o filósofo alemão Peter Sloterdijk, no final somos todos perdedores. É, isso tem um sentido. Você acha que você ter se formado em medicina, e depois ter escolhido fazer filosofia, ter ido para a filosofia, era, de certa forma, um fracasso? Eu acho que flertei com a possibilidade de fracasso de uma forma louca. Há algum tempo atrás, um leitor meu mandou um e-mail para mim, aluno de filosofia da Pinheiros, de medicina da Pinheiros, e ele fala que, estimulado, inspirado pela minha trajetória, ele queria chutar a medicina e fazer filosofia, e aí eu mandei um e-mail para ele, assim, não faça essa loucura! Diz assim, eu dei muita sorte, escrevia-se no e-mail. Mas aí, bom, a gente trocou alguns e-mails, ele sumiu um tempo, depois ele me escreveu o e-mail, dizendo que ele tinha deixado a medicina e trocado, estava na São Francisco fazendo direito. Que é uma opção, assim, bastante comedida e mais racional. Sem dúvida. Conheço muita gente que fez isso, da minha geração, foi ser advogado, porque gostava de uanas, e tinha medo de não ganhar dinheiro. Então, eu acho que eu flertei com o fracasso. Às vezes, eu já tinha um filho, já era casado, e fiz uma loucura dessa. É, mas eu estou muito corajosa por fazer isso. Foi, mas eu digo assim para vocês, eu simplesmente não pensava nas consequências. Maravilhoso. Não pensava. Mas é uma fase também, né, da vida? É para uma época como a nossa, hoje que o moleque de 15 anos está preocupado com colesterol, uma obsessão pela saúde, que na realidade eu acho que a base disso é uma forma de mesquinharia. Então, assim, numa época como a de hoje, que você pensa em todas as consequências, quando come o Big Mac, fica todo mundo meio frouxo. Eu não pensava em nada. Em termos de consequência. Quando você me parece um herdeiro, talvez o último herdeiro daquilo que você não gosta muito, que é a geração dos anos 60, de poder fazer coisas que gosta, do tipo essa mesmo. Porque não é uma coisa que eu vejo você gostar muito, porque é uma geração que tem a ver com projeto social, com utopia, e que de vez em quando... Eu não usaria esse adjetivo que você gosta de usar, brega, mas é chata. Se você der aula num lugar que tem muita gente assim, como a tipo da PUC, é mais chato ainda. É chato pra cacete. Mas eu vejo assim que, apesar disso, você é meio herdeiro dessa coisa, de chutar o pau da barraca nisso. Então, Paulo, eu acho que você me leu muito bem. Acho que você me leu muito bem. Eu cheguei a dizer em uma coluna, há algum tempo atrás, não lembro mais o porquê, que eu me sentia um tanto um dos últimos herdeiros de fato. Você falou isso? Eu escrevi isso em uma coluna. Ah, tá. Não, essa parte eu não li. É assim, mas assim... Meu exílio no Rio de Janeiro impediu um pouco de eu ler coisas do jornal seu. Lir o livro. Sei. Mas assim, eu falei isso no momento que, eu digo que você me leu bem, porque eu acho que isso não é uma coisa que todo mundo percebe. E uma das minhas irritações, muito com esse povo hoje, dessa coisa de transformar toda a preocupação do mundo e ficar discutindo a água e as baleias da Zâmbia, sabe? Que eu uso como exemplo para descrever um pouco o que eu sinto, que é ficar falando de coisas que não importam tanto para não falar de problemas intrínsecos muito mais sérios. e eu comentava nessa coluna. Eu tenho a impressão que se você pegasse esses caras que morreram de overdose, é disso que eu falava na coluna, esses roqueiros que morreram de overdose, uns puta louco, e visse o Bonovox cantando para dizer que está preocupado com a África, entendeu? Que esses caras iam vomitar. Sim. Então, eu me sinto, e é daí que vem um pouco raiva nesse momento. Você sabe que eu oscilo muito entre isso e essa posição, ora, que tem a ver lá com a minha formação de militante político, e essa encheção de saco que me causa esse tipo de coisa. No seguinte sentido, acho que eu vou tentar ver se eu consigo te ler bem da seguinte maneira. Eu amo cachorro, trato o meu cachorro como meu filho, e de fato, né? Mas eu fico, assim, chateado quando esse amor pelo cachorro que eu vejo em outras pessoas se torna uma causa, uma causa, porque eu não tenho nenhuma coisa a fazer na vida a não ser ter essa causa. Um tipo de um hobby de senhoras... Quem não pode jogar um bingo de final de semana acaba tendo uma causa. Eu achei interessante você falar... É isso, é isso. E parece que existe uma reunião hoje em dia de losers. Mas aquelas pessoas, elas não têm um interesse na vida, um interesse em alguma coisa, como um interesse em uma leitura, um interesse em filosofia, em algo que seja maior. Então, elas fazem... Ocorre essa reunião dessas pessoas de losers que eles vão fazer um exercício para uma meditação, para encontrar o algo superior. E é interessante que o seu trabalho... Não, desculpa. O interessante é que o seu trabalho vem na contramão disso, de tudo isso que está acontecendo. E à medida em que ele encontra eco, é porque tem muita gente de saco cheio. É. Sim. Exatamente. É uma coisa que eu estou de saco cheio. É muito difícil das pessoas poderem falar isso, falar que isso aqui é uma merda. Você sabe o que eu estou pensando? Estou pensando o seguinte. Outro dia, sabe o que me irritou? E olha que, para me irritar em uma coisa dessa, de onde eu venho, eu não deveria me irritar. É porque eu venho de uma situação de esquerda, de um cara que tem posição à esquerda, militante, eleitor do Hort e tal. Mas me irrita a paulista todo dia ter um movimento. Pá, e nem isso. Eu já escrevi disso na bolona também. Os caras param a paulista, arrebentam com o trânsito. É. Porque uma coisa é você ter um movimento. Outra coisa é eu achar que eu posso ficar pelado na paulista todo dia, todo dia ter uma causa. Então, eu acho que, na realidade, é algum tipo de tara. Eu acredito mais em taras sexuais do que causas ideológicas desse povo daí. Então, assim, por exemplo, lá na Rio Mais 20, que eu estive lá, profissionalmente. Você foi lá? Eu fui. Eu fui para cobrir pela Folha. Fiquei lá uma semana e tal. Foi uma experiência interessante ver aqueles três níveis de Rio Mais 20. A Rio Mais 20 oficial, fechada e tal. A Rio Mais 20 dos empresários, grosso modo. E a Rio Mais 20, que era, como era que ele chamava, Cúpula dos Povos. Sim. Eu acho muito engraçada a expressão Cúpula dos Povos. A gente não consegue conviver com o cunhado, com a irmã, com o tio. Você imagina os povos. E aí os caras ficam falando Cúpula dos Povos, como todo mundo se adorasse. Mas será que você não leu errado lá, não? Não seria cupular com os povos? Não. Se fosse assim, ainda podia fazer algum sentido. Tiraram o R de lá e você entrou, vou na Cúpula dos Povos. Não, porque esse povo é tudo preocupado com o sexo safe, cara. Sabe? É. Seguro. Sexo safe. Preocupado com, sabe, esse povo que... E era isso que eu ia falar, lembrei. É a geração bebe com moderação. Exatamente, é. Outro dia o cara falou assim, Paulo, eu vou fazer... Agora, o negócio da greve, né? Não, porque a greve já deu o que tinha que dar. Cara, bicho, como que a greve já deu o que tinha que dar? A greve você entra e você vai até as últimas consequências, porque você não ganhou nada ainda. Mas a geração que bebe com moderação tem que acabar no dia certo, a greve, né? Então... Pô, mas eu não sei o que... Mas é, não. Teve uma história recente que me contaram sobre um show de rock, sei lá o que, que queriam tirar o Drogas do meio. É sexo, drogas e rock'n'roll. Mas aí fica rock'n'roll. É sexo, é, sei lá, é sexo, Jesus e rock'n'roll. É, é provável, isso é isso. Bom, mas também é droga, porque é ópio do povo, segundo o Marx. É, mas... Para o Marx é, né? Mas você sabe que eu sintetizo um pouco na minha cabeça esse tipo de personalidade, né? Que eu acho que é meio de plástico, assim. Que é... Esse povo que fala que sexo é saudável, que tem esse discurso sobre... Não, o sexo é muito bom, é assim como tomar vitamina. É, mas eles fazem o sexo como se fosse um exercício. Não, eu acho que é aquele tipo de pessoa que depois que faz sexo oral, escova o dente, entendeu? Sai correndo para escovar o dente, lavar a boca, fazer gargarejo. Porque na realidade está preocupado com que absurdo. Vermes e germes e não sei o que. Eu tenho... Eu, às vezes, repito esse adjetivo, eu tenho a impressão que o mundo ficou bem frouxo, assim. O mundo... Esses dias, pensando nisso, né? É claro que as coisas são complexas nessa hora, né? Porque a gente fala, nós dois falamos, de um mundo urbano, né? Onde uma certa encheção de saco que nós temos não significa absolutamente nada, né? Para o grande Brasil, que, obviamente, não está com o saco cheio do politicamente correto, porque as relações são duras, né? E o politicamente correto nem chegou lá, nem na sua versão americana não chata, quando era não chato, né? Então, a gente tem aí essa coisa. Mas o que eu não queria entrar por aí, assim, rapidinho, eu queria puxar uma coisa sua antes, que é o seguinte, que é a ideia do trágico na filosofia, que é uma coisa sua que você vem desenvolvendo e que pouca gente não desenvolve, as pessoas não desenvolvem isso, né? O Clemant, você publicou no Brasil, lembra? Lembro, eu dei a sorte de fazer um curso com ele na USP. Você fez com ele? Quando ele estava aqui. É, e quando ele saiu daquele, ele fez o livrinho, o A Lógica do Pior, né? Mas ali, outro dia, eu retomei, né? Quando eu li você, aí eu retomei aquilo lá da minha estante, fui lá tirar lá de longe. Aí eu queria perguntar para você a seguinte coisa por conta dele. Quer dizer, o acaso do trágico não é a contingência do meu Rort, do meu amigo Rort. Não é. Por quê? Porque o acaso me parece ser mais radical que a contingência. Só que tem um detalhe nesse acaso. Ele parece ser, às vezes, não o acaso. Ele parece ser um determinismo. Por quê? Porque ele é um acaso que só permite o fracasso. Ele não permite você apostar que também não dá fracasso. Entendo. Daí a sua moral, né? Que eu li, né? Do tipo assim, bom, vale ser corajoso, né? E vale ser humilde. Pô, eu falei, pô, mas todo esse discurso trágico pode chegar à história da humildade, que eu não gosto, odeio gente humilde. E tudo isso dá para mim para chegar no corajoso, que é corajoso porque sabe que vai fracassar, mas ele não sabe se é o acaso, ele pode também não fracassar, como é o próprio seu caso. E aí eu falei, não, vou perguntar isso aí para o Pondé. Isso precisa me tirar esta dúvida para ver se nós tiramos do programa um passo além da minha... Eu sou egoísta, estou tirando um passo além da minha leitura, já que eu estou com você aqui. É assim, olha, eu começaria contando o seguinte... Você entendeu o que eu quis falar? Entendi. Fui claro? Não, entendi. Bom, eu vou começar a responder, você vai ver se eu entendi. Eu começaria dizendo para você o seguinte, uma coisa que me espanta é por conta desse meu livro, que é politicamente incorreto, que está vendendo bocado, uma surpresa, um livro best-seller em filosofia no Brasil. E hoje mesmo... Se bem que eu li isso no outro, né? Não, esse é do outro. Esse é do... Que é um livro trágico. Eu assumo isso, trágico, cético e tal. Que é na parte onde você se assume como trágico e você vem com essa moral. Estou falando isso porque às vezes a pessoa não leu, né? Esse é do Contra o Mundo Melhor, que você está falando. Mas é que eu estou começando pelo que você falou antes. Hoje eu estava voltando, estava na Unicamp ontem, estava voltando para São Paulo hoje, e estava na rodoviária de Campinas. e de repente eu estou lá pegando a passagem da cometa e escuto uma mulher, uma voz de mulher assim, Luiz Felipe Pondé, Luiz Felipe Pondé, eu me viro. E era uma mulher de 50 anos, talvez, 40 e pouco, 50 anos, por aí assim. E ela vem, pega na minha mão, você é o Luiz Felipe Pondé mesmo? Ela tira da bolsa o guia politicamente incorreto. Isso é uma coisa que tem me acontecido em lugares que eu não espero, né? Lógico. Assim, porque, sei lá, no cinema em São Paulo, na Augusta, né? Sei lá, na Paulista, né? Sei lá, num restaurante em Genópolis. Isso é uma coisa. Mas eu tenho o PC... E, de fato, para um livro alcançar um número significativo de venda, não pode vender só em Genópolis. Aí que está. Então, ela virou para mim e falou assim, pediu autógrafo, não sei o quê, pediu desculpa, né? Eu acho que, pelo tudo que eu escrevo, eu passo a imagem para muita gente, assim, de que eu não gosto que cheguem perto de mim. Talvez eu passe essa imagem. Porque eu ouço muito essa fala. Ô, desculpa! Desculpa e tal. Aí ela virou para mim e falou assim, eu queria dizer uma coisa para você. Você é muito corajoso. Como que você tem coragem de falar essas coisas num livro? Então, assim, eu tenho a impressão, eu não sei direito por onde, porque eu sou assim. Eu faço as coisas que eu gosto. Por exemplo, esse livro é engraçado. Eu não sabia que era engraçado. Um monte de gente morre de rir com o livro. Eu, quando eu estava escrevendo o guia, eu não tinha a mínima noção que ele poderia vir a ser engraçado. Eu faço, na minha vida profissional, eu faço quase o tempo inteiro o que eu gosto. Então, eu não tinha a noção que eu, de fato, ia conseguir falar com pessoas que, a princípio, para mim, seria um absurdo. De alguma forma, apesar de elas não dominarem, talvez, esse jargão todo do que é politicamente correto e incorreto, e a minha hipótese, é aí que eu quero chegar, com a coisa do trágico que você falou, que o guia, esse guia politicamente correto, ele também tem uma pegada trágica. No final, quando eu comento aquele filme lá da pequena Miss Sunshine, que eu falo que o ser humano tira o sentido da vida das pedras, que é uma imagem que eu gosto muito. E eu acho que, às vezes, eu me comunico com pessoas que, de repente, nem sofrem com o politicamente correto, que é um fenômeno urbano, como você bem disse, mas eu me comunico com elas por eu dizer claramente, eu sei que, no fundo, você tem um medo da vida, tem medo de que Deus não exista, você esteja aqui largado no meio dos átomos, e que você faz tudo o que dá para fazer para enfrentar o mundo, que é o paco. Eu sei que você sente isso, e eu estou falando isso com você. Eu acho que eu ouço de pessoas que, a priori, não me parece que saberiam que é politicamente correto ou incorreto, essa coisa de, pô, como você é corajoso. Alguém que vem da PUC dizer que eu sou corajoso, eu entendo bem o cenário. Mas uma pessoa assim, como eu já ouvi, é frentista de posto de gasolina, metra em restaurante. Então eu imagino que essa coisa do trágico que você fala, e diferente da contingência do Hortz, eu acho que a contingência do Hortz acaba sendo, às vezes, em relação ao acaso ao qual me refiro, técnica. E uma questão que, como ele tenta resolver, por exemplo, com o conceito dele de solidariedade, de redução do sofrimento como redução da crueldade, eu, pessoalmente, acho que esse lado do Hortz, do meu ponto de vista, acaba sendo ingênuo. Mas eu entendo que é melhor mesmo uma sociedade que diminui a crueldade. Concordo com ele, como forma de viver e tal. Agora, quando você fala, o acaso pode dar certo ou pode dar errado, e aí você fala, o acaso parece um destino, está certo, porque o acaso trágico, no fundo, ele é filho de uma concepção trágica religiosa, grega, o destino está traçado. Sim, sim. E esse destino está traçado e vai dar errado no final. Você morre, você é mortal. Você consegue, quando você fala, mesmo no meu caso, como que você fala que fracasso, não sei o quê, você é um cara que está dando certo, tem sucesso, reconhecimento profissional, com filosofia, não sei o quê, no Brasil. Como você fala de fracasso? Não, mas uma hora vai começar a dar errado. Ontologicamente, ontologicamente, quer dizer, o ser humano tem que ser corajoso, não porque em algum momento não pode dar certo. Em alguns momentos a vida dá certo, para algumas pessoas. Mas, aquilo como fala o Sloterdijk, que eu citava há pouco, quando ele fala, no final, somos todos perdedores, e ele está falando no sentido ontológico também. Então, no sentido ontológico, o acaso é uma espécie de destino cego, que por ser cego, é fatal. No sentido das moiras mesmo, que não enxergam direito, e estão tecendo o destino, e no final, não adianta você querer ser imortal, porque não é, ou, é claro que o sucesso profissional é uma bebedeira. O sucesso profissional é dinheiro, e dinheiro é felicidade, é viagem, é reconhecimento, é gente feliz ao seu redor, é o sentimento de que, pô, está dando certo. Mas, assim, a minha percepção trágica é no sentido de que o acaso, a cegueira do universo, a cegueira das relações, no sentido cósmico mesmo, é um destino, não tem como escapar. Você sabe que você... Existem algumas relações que são cobradas da gente, na sociedade, e que não funcionam bem assim, então, talvez, algumas pessoas joguem isso para destino, ou seja, deu certo ou não deu, mas, como, por exemplo, a felicidade, você tem que ser feliz, é imposto que você tem que ser uma pessoa feliz. Mas, eu gosto muito do que o Freud diz, quer dizer, a felicidade não existe, porque existem momentos felizes, você curte um momento ou outro de felicidade, e depois, o que você pode fazer para ser feliz é ficar lembrando desse momento que você foi feliz. É uma saída excelente, e eu acho que por isso vem o trágico, por isso essas frustrações das pessoas em achar que a felicidade existe, o eterno existe. É, e claro que tem, se você pensar do ponto de vista do velho Marx, que ele falava pouco, quer dizer, não há dúvida que num sistema onde você tem que produzir, as pessoas não podem ser melancólicas. Lógico. Porque se você é muito melancólico, você não produz, então, a felicidade é uma necessidade do próprio processo. A não ser que você produza poesia. É, mas você não vai vender para ninguém. Então, assim, para conseguir vender e gerar riqueza, essa coisa que o capital se multiplica. Mas eu, quando você fala do Freud, o Freud também é o cara que fala que parece que a felicidade do ser humano não faz parte dos planos do criador. O Freud foi o primeiro cara que eu li sistematicamente na medicina ainda, querendo ser psicanalista. E foi o Freud que me levou para a filosofia. Foi justamente a leitura do Freud da psicanálise que me tirou de vez de qualquer possibilidade de vir a ser clínico ou qualquer coisa. Então, eu acho que... Sem saber, tinha sido o Schopenhauer, né? É, porque eu fui descobrir depois, né? Que era, na verdade, aquela vontade do Schopenhauer lá dentro do Freud, latejando, que te pegou, né? É, eu só fui saber isso depois, né? Primeiro eu passei pelo Nietzsche para depois chegar no Schopenhauer, na faculdade. Então, assim, a felicidade, essa coisa de a obrigação de ser feliz, e eu volto ao que eu dizia antes de outra forma, assim, eu tenho a impressão que a principal razão de eu me comunicar com um monte de gente, inclusive com jovens, né? Quando eu falo coisas, citando o Nelson Rodrigues, quando uma vez ele estava numa plateia de jovens, ou ele diz que estava, porque o Nelson é um grande ficcionista, inclusive no jornalismo dele, o que você tem para dizer para os jovens, e o Nelson repetia, envelheçam. Então, assim, inclusive entre jovens eu consigo me comunicar com alunos e com gente que me lê e tem 18, 19, 20 anos. Olha, eu vou dizer, eu tenho a impressão que a gente está tão acostumado há tanto tempo a mentir. E não é mentir no plano cotidiano. No plano cotidiano tem que se mentir. Sim. O próprio Nelson falava, mentam, por misericórdia, mentam. Para minimamente haver uma vida social, não teria como. Um amigo teu está fazendo um regime terrível. Sim. E aí ele vira e pergunta, eu emagreci, você fala, não engordou. Puta falta de educação, de sensibilidade. Não pode ser tão alemão. Mentir no pensamento público. Sim. Eu me refiro a mentir no pensamento público. Eu acho que uma das grandes heranças da esquerda é a autoajuda. É a autoajuda. Você terminou por isso aí? Não, não acho que é a única. acho que é uma das heranças. Você sabe que eu, talvez eu tenha sido vacinado antes desse negócio por conta da escola de Frankfurt, né? Quer dizer, na verdade, eu cheguei ao Schopenhauer pelo Rorkeme. o Rorkeme era um cara que falava a seguinte coisa. Olha, ele traduzia a filosofia em termos religiosos da seguinte maneira. Nós somos todos pecadores. Primeiro, porque nós somos pecadores da nossa natureza. É da nossa natureza que somos pecadores. Por quê? Porque, veja, ele dava um exemplo interessante do tipo assim, como eu faço para não matar? matar. Não tem como. Por quê? Porque eu me alimento das coisas que eu mato. E eu não tenho outra saída se não fazer isso. Eu tenho que consumir, eu tenho que, portanto, eliminar uma parte do mundo. Então, a partir do momento que eu nasci, eu estou dentro de uma situação chopinauriana, que é a vontade cega. Só que disso aí ele tirava uma conclusão, digamos assim, à esquerda, porque ele dizia, bom, eu posso pelo menos evitar coisas muito drásticas, ou seja, em termos políticos, eu posso pelo menos ser social-democrata, porque eu vou tentar, aí entra a história do Rort, eliminar um pouco a crueldade do mundo. Então, eu sempre penso a seguinte coisa, que talvez a contingência possa ser alguma coisa utilizada nessa hora para você dizer a seguinte coisa, bom, eu vou perder esta guerra, eu vou perder esta guerra, eu posso, por exemplo, dar comida vegetariana, posso ser vegetariano e não matar ninguém, passar uma vida vegetariana, e eu particularmente faço isso, mas eu gosto muito do meu cachorro, e eu não posso tirar a carne dele, e ele vai matar um monte de coelho, entendeu? Então, eu estou dentro desse ciclo de perversidade, dessa vontade chopinauriana que é cega, mas eu ainda posso, eu particularmente, ser vegetariano. Aí o Pondé vira e fala assim, sabe por que você é vegetariano? Só para você ficar com a consciência tranquila. Você não falaria isso Eu falo isso, eu falo isso, eu falo isso. Agora, eu, aí eu respondo, maldito Pondé, por que que não morre, desgraçado? Porque assim, tirou a minha chance de ser um social democrata, porra. Eu acho assim, na realidade, quando, durante algum tempo eu escrevi, por causa do COP15, lá em Copenhagen, há uns, já até acho que uns três, quatro anos, escrevi muito sobre isso, e uma vez uma leitura me perguntou, o que que você tem contra quem come, quem é vegetariano? Eu respondi para, não tenho nada, contanto que não se ache mais puro por causa disso. Ah não, felizmente. Entendeu? Então assim, a minha questão, quando eu falo de pessoas que acham que vão mudar o mundo comendo rúcula, é porque a maioria das pessoas que eu conheço, e mais jovens, o caso de uma adesão jovem a esse tipo de prática, é uma ideia de que você vai mudar o mundo com aquilo que você come. Além de ser bobo, irrisível, porque você não tem como mudar o mundo com o que você come, inclusive pelo motivo que você falou, da nossa própria estrutura de como se molda a vida, pode ser Schopenhaueriana, ou se a gente pensar em termos de histórias do cristianismo, aqueles gnósticos lá do começo que achavam que Deus é mau, mas a minha, digamos assim, a minha crítica a uma posição como essa, é alimentação como ideologia, alimentação como programa de salvação do mundo. E grande parte das pessoas que eu conheço que tem esse tipo de alimentação, ou tem, e no fundo se acha mais pura por isso. E eu tenho uma desconfiança muito grande de quem se acha pura. tem uma coisa... Mas eu quero voltar à social-democracia. Mas eu tenho uma coisa que conflita aí, Frank, que é o seguinte, que é, voltando à história das causas, uma coisa é eu ser suficientemente liberal, e eu acho que sou, para não transformar certas coisas que são minhas em militância. Sim. Eu acho que isso que, a militância que nos aborrece, né, porque veja, agora tem uma militância nova, que é você não acreditar em Deus nenhum. Cara, mas também encheu o saco. E é uma religião mais forte do que qualquer religião. Aí eu falei para o meu filho, falei, filho, eu já não vou ser mais ateu. Por quê? Porque os ateus estão muito chatos, estão pregando demais. Exato. Ele disse, tem muitas regras para ser ateu. Tem muita regra para ser ateu. Porque antes era fácil ser ateu, é só não acreditar em Deus. Agora não. Tem muita prática, tem uma iniciação religiosa para você ser ateu. Já encheu meu saco, já não vou mais ser. Entendeu? Desculpa cortar, vou fazer um cortezinho só de intervalo, a gente já volta. Já? Já um minutinho. Porra, segura então. Passou. 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 Passou.